O que é que eu vou assistir? Esse é o quê? Ele me dá sanguão Esse é o quê? Fogo! O que é isso? Não me lembre Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh olhe o nome dele, olha, olha como ele está, olha. Cominix, comum Deus. Cominix, comunix, comunix do... Não pode nem ir na caixa para o fio? Mas não canto, não tem muita coisa que vão embora. Você vai, na verdade, fica mais fácil disto. Quem está indo? Sim, tem que dar um vídeo, tá só quero ver. Não é nada, não é, é isso eu vou falar dele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? Me, 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 me. Me, 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 me. Me, me, me.